Vou ler um extrato de uma das cartas do livro Augustus, de João Novilhente. Carta de Estravão de Amásia para Nicolau de Damasco, de Roma, datada de 43 a.C. Deves achar-me um mau amigo e um pior filósofo. Não sou o primeiro, mas talvez esteja a caminho de me tornar o segundo. Resolver a escrever-te todas as semanas e já passou quase um mês desde que empunhei a pena pela última vez. Mas esta é a cidade mais extraordinária que existe e ameaça consumir até mesmo a mente mais forte. Os dias sucedem-se uns aos outros a um ritmo tão frenético que nem tu nem eu poderíamos tê-lo imaginado durante os nossos tranquilos anos de estudo juntos, na calma de Alexandre. Pergunto-me se no bálsamo e na sonolência da tua amada Damasco poderás sequer imaginar a qualidade que estou a tentar transmitir-te. Com alguma frequência, a taca-me suspeita, talvez seja só uma sensação, de que somos demasiado complacentes no nosso orgulho grego, da história e da língua, e que demasiado facilmente assumimos uma superioridade em relação aos bárbaros do Ocidente, a quem apraz apelidarem-se de nossos anos. Estou, como vejo, a tornar-me um pouco menos filósofo e um pouco mais um homem do mundo. As nossas províncias têm o seu encanto e a sua cultura, sem dúvida, mas existe uma espécie de vitalidade aqui em Roma que há um ano não poderiam persuadir-me que fosse minimamente atraente. Há um ano eu só ouvi-lhe falar de Roma. Agora via. E neste momento não tenho a certeza se alguma vez regressarei ao Oriente ou à minha terra nativa. Tente imaginar uma cidade que ocupa talvez metade da área daquela Alexandria onde estudamos em rapazes. E depois pensa nessa mesma cidade para conter dentro dos seus limites mais do dobro do número de habitantes que apinhavam a Alexandria. Essa é a Roma em que vivo agora. Uma cidade com quase um milhão de habitantes. Disseram. Não é como nada que eu alguma vez tenha visto. Veem empracado a todas as partes do mundo. Homens negros das areias tardentes de África. Louros pálidos do norte-gelado. E todas as penalidades entre essas duas. E tal poliglutismo. No entanto, toda a gente fala mais ou menos latino ou grego. De modo que ninguém tem de se sentir um estranho. E como se apinham estes romanos? Para lá nos luz da cidade, há alguns dos mais velos campos que possas imaginar. No entanto, as pessoas juntam-se em cardume como peixes apanhados numa rede e abrem o caminho a custo por entre ruas estreitas e sinuosas que atravessam sem sentido, milha após milha, toda a cidade. Durante o dia, estas ruas, todas elas, estão literalmente entupidas com pessoas. E o ruído e o fedor são incríveis. Há alguns meses antes da sua morte, o grande Júlio César decretou que só nas horas das trevas, entre o anoitecer e o amanhecer, poderiam as carruagens e as carroças, e as pestas de carga, circular na cidade. É de perguntar como seriam as coisas antes desse decreto, quando os cabalos e os bois e as carroças com mercadorias de todos os tipos se misturavam com as pessoas nestas ruas impossíveis. Sim, o romano comum que vive na cidade própria e metida nunca deve dormir, pois que o ruído do dia transforma-se na barulheira da noite, com homens a amaldiçoarem os seus cabalos e os seus bois, e as grandes carroças de madeira a chiarem e a matraquearem as pedras descalçadas. Ninguém se aventura sozinho depois do anoitecer, a não ser aqueles lojistas que têm de o fazer e os muito ricos, que podem dar-se ao luxo de terem guarda-costas, mesmo em noites de luar, as ruas são escuras como o preu, porque os prédios são tão altos que é impossível que até o manejo da luz da lua se infiltre nas ruas, e elas estão cheias de pobres e desesperados, dispostos a matar e a cortar a garganta a quem passe, pelas roupas que tragam o corpo e a pouca prata que tenha consigo. Por um entanto, os que vivem nesses edifícios altos e periclitantes estão um pouco mais seguros dos que deambulam pelas ruas à noite, pois que vivem em brigo constante de incêndio. À noite, na segurança da minha casinha, na encosta da Corina, vejo à distância os incêndios a desabrocharem como flores no escuro e ouço os gritos distantes de medo ou agonia. Há brigadas de combate aos incêndios, claro, mas todas elas estão corruptas e muito poucas fazem grande coisa. E, no entanto, no centro deste caos, desta cidade, ergue-se, como se fosse um outro mundo, o Grande Fórum. É como os fóruns que vimos nas cidades provinciais, mas muito mais grandiosos. Grandes colunas de marmos sustentam os edifícios oficiais. Há dúzias de estátuas e tantos templos como os deuses romanos que eles tomaram de empréstimo. E muitos outros edifícios, mais pequenos, que albernam os vários departamentos do governo. Há bastante espaço aberto e, de algum modo, o ruído, o fedor e o fumo da cidade que o rodeia não parece penetrar aqui de todo em todo. Aqui, as pessoas caminham ao ar do sol, em espaços abertos, conversam facilmente, trocam boatos e leem as notícias afixadas nas várias plataformas à volta da casa do Senado. Venho aqui ao fórum quase todos os dias e sinto que estou no centro do mundo.